Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no MTA DayZ, no mesmo servidor do vídeo anterior, porém, como vocês podem ver, eu morri, isso porque eu tinha ido na cidade de Fort Carson pegar uns Magic Kits, porque eu estava sem nada, estava com 7k de blood só, aí quando eu estava voltando para 5-1 para matar o Camper de Sniper, que estava matando os carinhas, enquanto estava dentro da 5-1 eu consegui ouvir os tiros, eu procurei por ele, mas não encontrei. Daí, quando eu tinha pensado que tinha visto alguma coisa, eu tomei um Teco e morri, né? Sniper aqui é Hitkill também, como em todo e qualquer servidor, né? Aí não teve outra chance e acabei capotando. Mas não tem problema, já voltei para 5-1 e consegui lutear um cara que eu matei com PDW, ele estava full também, ó. Então, eu vou até ver se o corpo dele ainda está lá. Ele estava com 20 e poucas granadas, eu acho, não me lembro direito quantas granadas ele tinha. O cara é bem loucão, não sei como conseguiu tanta granada. E matei dois caras já, em off aqui, né? Antes de gravar. Tem 36 jogando agora, então tem mais gente, tem que tomar mais cuidado ainda. Vamos ver se não tem ninguém na sala do radar, então? Não estou ouvindo nada. Estou ouvindo o passo, nem tiro. Vou arrumar aqui o mousepad, o mouse. Vamos entrar ali, like a balls. Não tem ninguém aqui. Só que pelo GPS a gente pode ver, né? Opa, olha o tiro, ó. Tem uns players aí. Tem um player vindo aí, velho. Ali, ó. Matei. Mas tomei dano também. De bobo, né? Ivesgo que fui aqui. Tem que voltar, tem uma mira melhor, velho. Se não... Se bobear que nem eu bobei aqui agora, eu vou morrer muito fácil pros caras. Opa. Tem mais cara aí de Mi 4, hein? Olha como eu tô vendo, velho. Onde é que foi o cara? Sai do jogo, eu acho, hein? De ótimo F4. Ah, se foder, meu. Sério, eu queria uma camperada aqui, mas... Sair de ótimo F4 é muita coisa de noob, meu. Ah, se foder. Pô, que ele loga aí e vai pegar pelas costas ainda. Nem vi o nick do cara. Ó, tem uns quantos logando aí. Ah, ele vai entrar com o respawn protection. De novo, eu vou poder matar ele. Olha só o que falta ele fazer isso. Entrar com o respawn protection e vir atrás de mim, daí. Aí sim eu tô fudido. Os carinhas que tão correndo aqui não tão nem ouvindo os passos desse cara, tá ligado? Esse chegou correndo e nem ouviu os passinhos da mulher. Aqui tá o cara que eu matei e luteei o corpo dele. Ali tem um monte de granada nele, ó. Tem oito granadas no cara. O que dá pra uma pessoa carregar tanta granada, véi? Deixa eu ver uma coisa aqui, Apidão. Apareceu um enveridinho aqui, ó. Pressiona em J para ver a mochila do noob. Ai, que foda. Editaram ali o negocinho, né? Escreveram um textinho, uê. Eu quero matar aquele cara agora que relogou ali. Pegar o nick dele pra ele ser punido, meu. Vai se fuder. Coisa de noob. Ficar relogando. É matar ou morrer aqui, velho. Não tem essa ficar relogando. Não tem ninguém aqui. Mas tá aberto aqui em cima, ó. Tomar um cuidado aqui. Tem corpo lá fora. Ó. Ouvir tiro de sniper. Foi longe, mas eu ouvi. Ah, mas acho que se o cara logar, ele vai logar morto. Por causa do... Do anti-deslog, né? Então acho que eu não tenho que me preocupar tanto também com esse cara aqui que saiu aqui dentro. Que eu dei tiro nele. Ele saiu perdendo sangue. Tem mais quantos aqui no 5.1? Tá bugado o negócio aqui. Eu e mais dois. Então tá. Deve estar tudo lá fora. Sem medic kit de novo agora, né? Pra ficar gostoso o negócio. Eita. Voltei aqui então, pessoal. Não sei o que aconteceu. Tomei. Desconect do nada. Acho que os caras que estavam aqui também tomaram. Não, não tomaram não. Opa. Ouvir passa, hein. Qual foi a impressão? Vamos lá. Vamos continuar com o vídeo. Ué, que coisa louca. Do nada também desconect. Não sei se foi a internet que deu um merda aqui. Ou se foi com o servidor mesmo que me quicou do nada. Tudo paradão, pessoal. Eu tô aqui dentro porque eu não quero sair pra fora tomar tiro de sniper, tá ligado? Sempre tem um campo de sniper, velho. Podem dizer aí nos comentários que eu tô campeando na 5.1 aqui. Mas eu tô campeando pra viver, né? Não pra morrer de sniper aí. Que ideia foda. Vamos lá. Ó, o cara tá de faquinha. Tentando matar. Ih, acabou esse negócio aqui. Tá muito lag. Pronto. Matei. O cara veio pra 5.1 de faquinha, velho. Meu FPS caiu. Um pouco. Tá 29 agora. Não sei porquê. Loucura. Quase que esse noob de faquinha aí me... Me deixa cagado, velho. Se o cara tivesse com uma PDW, eu já tava morto agora. Tem ninguém naquela torrezinha ali. Lá em cima também não. Eita! Ó que negócio bugado, velho. Bah, dei um pulinho ali e perdeu o dano já. Ah, se foder. E de novo eu tô sem Magic Kit, velho. Que nem no vídeo anterior. Que foda isso. Eita! Aí, ficou o corpo dele aqui, pelo menos. Vamos lá, o que que tu tinha? Ih, não tinha munição de arma boa, hein? PDW, Coyote... Tô dizendo, cara. Esses caras não vêm preparados pra 5.1. Olha só. Nenhum deles tem Magic Kit. Pegar aqui o negócio pra vim comer e beber. O cara tem bala de AK, mas não tem AK. Eita! Se foder. Tem mais ninguém por aqui? Vamos ver. Pratos aqui. Esse cara que tá vindo pra 5.1 também. De resto, pessoal, ó. Tem uma negadinha aqui, ó. Aqui é Sanfierro? Sanfierro, ó. Vai que não apareça nem o cara no radar aqui, né? E tem um cara do meu lado aqui que me deu um tiro. Vada, eu. Me mato aqui, né? Se foder. Esse cara aqui. O que é que é esse cara? É o Yapa! Tá paradão ali na estrada, ó. Acho que ele tá no morrinho. Que tem ali perto. Só camperando, né? Ei, danado! Vamos pra lá. 9 Kide Blood. 9.400, né? Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Deu pra lá? Pronto. Vamos pra lá agora. Estamos com 5 Murders já. Sendo que eu matei só 3 nesse vídeo, né? Os outros dois foram em off. Quando eu não tava gravando ainda. Deixa eu fazer um teste aqui também, ó. Ó, peguei a CZ e não mudou de skin, ó. Servidor aqui é bom mesmo. Eita. É player ali em cima? Eita, sabia que era player! Ai! Ai! Velho do céu. Vou morrer. Ai, velho! Eu tinha visto! Cara, velho! Fui conferir de novo pra ver se era player, meu. Ai, eu sou muito burro. Por que que eu não tava com o M4 equipado, meu? Ah, não. Aqui eu fiz merda mesmo, pessoal. Então é isso daí, pessoal. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se gostaram, né? Já sabem. Deixem aquele joinha. E o favorito pra me motivarem aí. Pra fazer mais vídeos como este. Deu pra matar 3 caras aí. Eu rateei no final. Mas também, talvez sem Magic Kit. Acabei não usando morfina. Não tinha visto se eu tinha morfina também no inventário. Sei que eu usei o Painkiller e o Magic Kit. Mas fiquei com a perna toda fodida ainda. E achei estranho porque eu usei o Painkiller também, né? Não, perdão. Usei o Painkiller, mas continuou tremendo a tela. Ah, se fuder. Então é isso daí. Valeu, falou, até mais e fui!